E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazon vai premiar você com uma máquina de lavar roupas, com capacidade para 10 quilos. Basta você continuar enviando sua foto super criativa, preparando aquele prato especial para o WhatsApp 99481 1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de uma máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 41 minutinhos. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está nessa luta que não se acaba contra o Aedes aegypti. Pois é, no fim de semana foi dia de mobilização, no sábado foi dia de mobilização nacional contra o Zika vírus. E para se combater o Zika vírus, tem que combater o mosquito da dengue, né? Pelo menos 300 casos suspeitos são aí investigados. E uma campanha vai reforçar o combate ao Aedes aegypti, conhecido como mosquito da dengue, mas que agora não é só o mosquito da dengue. É o mosquito do Zika vírus, do chikungunya e da dengue. E o ministro Ricardo Bezoim esteve aqui na capital para acompanhar a ação que envolveu prefeitura, governo e forças armadas. Coloca na tela para mim. O bate-papo com os militares serviu para a dona Osinete ter certeza de que tem feito a coisa certa. Desde que um filho dela, um atleta de 39 anos, teve Zika, os hábitos mudaram. Tem que ser redobrado mesmo, tem que haver uma força-tarefa aí envolvendo todo mundo. O que a professora não sabia é que bem perto da casa dela, na Vila Olímpica, outras pessoas se juntavam na guerra contra o mosquito. Foi dada a largada para uma campanha contra o Aedes aegypti. Nessa reunião, várias autoridades discutiram as ações. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Ricardo Benzoini, também participou. É uma questão de sobrevivência para o povo brasileiro. Nós temos o combate sem tréguas ao mosquito. Em Manaus, 11.200 voluntários estão envolvidos na campanha. Só na capital, 73 mil imóveis vão ser visitados em 43 bairros. As zonas norte e leste são as prioridades. O Manaus já tem um grande know-how de combater o Aedes aegypti, porque nós tiramos do mapa, tiramos das manchetes a dengue e o mosquito é o mesmo. Não fomos massacrados pelo chikungunya e o mosquito é o mesmo. A mobilização é coordenada pela prefeitura, mas os órgãos de saúde do estado também vão trabalhar durante as vistorias. Serão mais de 1.600 profissionais. A novidade é que, além dos drones e as motocicletas de fumacê, 6 mil militares vão reforçar a campanha. Juntos, Exército Marinha e Aeronáutica, estamos trabalhando em torno de 11.100 homens no total para que rapidamente a gente possa combater o mosquito da dengue. Os soldados militares vão de casa em casa. Pouco a pouco, eles identificam os problemas. Não é um combate na selva, mas é praticamente parecido. O perigo pode estar a uma planta de distância e todos sabem o que se deve fazer na hora de se prevenir contra o Aedes aegypti. Os meus vasos de planta é assim, sempre eu tento, estou tentando agora para botar as pedrinhas, molho, sempre quando está muito seca, se choveu não molho. As caixas d'água lavadas, isso aqui é porque estava lavando agora a roupa, e as minhas plantas eu sempre uso água sanitária. Na casa de Dona Graça estava tudo certo, mas só hoje em quatro ruas do Dom Pedro, mais de 20 focos foram encontrados. Olha só, gente. E sabe o que é? A boa notícia dessa história toda é que a gente conhece os hábitos desse mosquito. A gente sabe como é que o Aedes aegypti se comporta, a gente sabe como é que o mosquito, onde ele prolifera. E isso é uma boa notícia. Por que essa é uma boa notícia? Porque a gente já combateu a dengue em outro momento, na época em que a dengue matava, a gente via muita notícia da dengue hemorrágica aqui, tirando a vida de muitas pessoas. E aí a gente conseguiu combater a dengue, ver que a dengue não dá mais esse alarde todo que a gente trouxe em outros momentos, em outros tempos aqui para a nossa saúde. Então, se a gente pode combater o mosquito da dengue para se evitar a proliferação da dengue, é hora de combater ainda mais incessantemente o mosquito Aedes aegypti para se combater o Zika vírus e de quebra o chikungunya. São três doenças que um mosquito só pode ocasionar nas pessoas. E são três doenças que são evitáveis. Combatendo o mosquito, combatendo os focos de proliferação desses mosquitos, a gente combate também, obviamente, a doença. Então, é importante que a gente tenha isso na consciência da gente, para que a gente traga saúde para a nossa família e mantenha a saúde de onde a gente mora. Olha só o trabalho que tudo isso aí, que esse combate está trazendo e envolvendo, envolvendo as Forças Armadas. O governo e a Prefeitura estão fazendo uma ação integrada para poder fazer esse trabalho junto às pessoas, junto aos cidadãos amazonenses. E a gente precisa trazer aí esse trabalho para dizer que não é só em Manaus que a gente está combatendo, não. Na semana passada, a gente trouxe aí que a Fundação de Vigilância e Saúde estava enviando técnicos para o interior do Estado, justamente para ensinar as pessoas do interior, onde as informações podem não chegar tão rápido quanto aqui na capital, como é que se combate o Aedes aegypti. E não foi diferente no interior de Nova Olinda do Norte. E Tefé, voluntários foram às ruas para poder fazer esse combate, ensinar a população, a evitar que a sua casa seja um local de proliferação do mosquito da dengue. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Coloca na tela. A concentração foi em frente ao Porto Hidroviário de Nova Olinda do Norte. Centenas de pessoas percorreram as principais ruas do município. A passeata de conscientização ao combate ao mosquito Aedes aegypti contou com a presença da população que acompanhava de moto e funcionários municipais que mostravam cartazes e chamavam a atenção da população no carro volante. A gente vai fazer uma arrastão. E todas as secretarias do município, juntamente com a prefeitura, a secretaria de saúde, vão estar juntos no mesmo horário, no mesmo dia, fazendo a limpeza e eliminação dos focos de infestação. Em Tefé, as forças armadas se uniram para o Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. Nós, sermos humanos, somos mais inteligentes do que um mosquito. Então não tem como ele vencer isso. Segundo a secretária de saúde, a situação do município é estável. Nós trabalhamos e hoje, graças a Deus, Tefé se encontra em médio risco. O combate deve ser feito todos os dias. E para reforçar que a água parada é criadora do mosquito, as forças armadas disponibilizaram todos os homens a serviço da população, trabalhando em conjunto com a secretaria de saúde. Olha só, gente, o que significa isso. Sabe que é tão fácil a gente evitar que o mosquito da dengue aperreie o juízo da gente. A gente está vendo aí que foi um trabalho incessante, não só na capital, quanto em vários municípios do interior. Iranduba, Manacapuru, Nova Olinda, como a gente trouxe agora para você, Tefé, que a gente acabou de trazer para você aí. Então é um trabalho que está abarcando todo o interior do estado. Está abarcando não só a capital, mas todo o interior. Para quê? Para que se evite que os mosquitos que são... Para que se evite que a proliferação acabe aqui em Manaus e que tenha dengue, tenha chikungunya, zika vírus lá no interior do estado. E não é para ter em lugar nenhum. E é fácil. Faz aquele cheque na casa todo fim de semana, dá uma volta na casa, dá uma verificada ali nas poças de água, se está tudo fechadinho, se tem camburão de água, se está fechado, se tem caixa d'água, se essa caixa d'água está fechada, se tem tampinha de pet, de garrafa. Então tudo isso a gente precisa ter cuidado. O mosquito da dengue, ele se prolifera, o Aedes aegypti, que agora ele não é mais o mosquito da dengue, é o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. O Aedes aegypti, ele se prolifera até numa pincha, numa tampinha de garrafa. Então a gente precisa ter cuidado com isso e evitar que esses sejam os focos e que os focos estejam na sua casa. E claro, os vizinhos aí desavisados não podem ficar aborrecidos não, porque tem multa que chega até 30 mil reais de quem não cuida, para quem não cuida da sua casa, para quem não cuida do seu comércio. 30 mil reais, caboclo, não é pouco dinheiro não, mas quanto é que vale uma vida? A minha não tem preço. Eu tenho certeza que a sua aí não tem, dos seus filhos também não tem. Então se 30 mil reais é o custo que alguém vai ter que pagar para evitar de morrer com uma dengue hemorrágica, ou evitar de um filho nascer com microcefalia, que seja o preço que se pague, mas que se evite a dengue. Olha só, minha gente, são 11 horas e 49 minutos, a gente continua falando do interior do estado, só que dessa vez a gente muda de assunto e fala sobre um acidente grave, um acidente em Presidente Figueiredo, entre dois veículos. Sabe quantas pessoas ficaram feridas? 11! 11 pessoas feridas e quem vai trazer as informações para a gente na tela é o Jackson Salva Terra. O acidente foi por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira. Este veículo de passeio ia para a Boa Vista e no quilômetro 129 da BR-174, bateu de frente com este outro que transportava passageiros. Os primeiros atendimentos foram feitos pela polícia militar. Chegando aqui tinha muitas vítimas aí, inclusive presas na ferragem, né? A gente deu um jeito de tirar o pessoal preso na ferragem. As causas de fato do porquê saiu do controle o veículo, o Duster, somente com a perícia pode ser revelado. De acordo com informações do motorista que não quis gravar a entrevista, na hora do acidente chovia muito. Ele ia no sentido de Manaus a Boa Vista e pegou aquela Kombi que vinha no sentido contrário. A Kombi vinha da comunidade Novo Rumo e transportava passageiros para a sede do município. 11 pessoas estavam na Kombi que vinha da área rural. Eles foram levados pela equipe do SAMU até o Hospital Municipal, onde receberam atendimentos. Todos sofreram escoriações e passam bem. Graças a Deus que ninguém ficou gravemente ferido, né? A gente traz aí essa situação e principalmente esse cuidado que precisa ser redobrado. É um cuidado que tem que ser triplicado, quadriplicado. Quer exemplo do que aconteceu aqui? A gente também teve um acidente no fim de semana, de sexta para sábado, na M070, onde um caminhão com madeira acabou batendo no carro, a pessoa ficou presa nas ferragens e o pior de tudo, fugiu sem prestar socorro. Fugiu sem prestar socorro. A gente destaca aqui esse acidente, reiterando para você que aconteceu de sexta para sábado, mas para ver a necessidade de cuidado que se deve ter. O cuidado que se precisa ter ao trafegar pelas nossas rodovias. A pessoa está em estado grave, teve traumatismo crâniano e segue internada no pronto-socorro João Lúcio. Então a gente precisa trazer também essa responsabilidade. Meu irmão, seja homem. Fez um acidente, ocasionou um acidente, segura a peteca, caboclo. Fica lá e vai acudir a pessoa. Agora, corre como um rato é que dá raiva na pessoa, né? Corre como um rato. É um homem ou um rato? É um rato. Correu, deixou a pessoa lá na agonia e foi embora, né? É isso que a gente traz. Aí a gente avalia a situação de cada um e o caráter do que a pessoa é capaz de uma situação difícil. Tem muita gente que diz, ah, você quer saber do que a pessoa é capaz? Dá poder a ela. Não é só isso não. Quer saber do que a pessoa é capaz? Coloca essa pessoa numa situação difícil, numa situação de vergonha, numa situação de carência, numa situação de necessidade. Aí você vai saber se essa pessoa é capaz de fugir, de correr, de passar por cima dos outros ou de acudir e agir com tolerância, agir com serenidade e com dignidade. Infelizmente, nesse acidente que aconteceu aqui na avenida M070, o condutor do caminhão, que estava dirigindo ali o caminhão, carregado de madeira, não foi homem para ficar no lugar. Fugiu e deixou a pessoa acidentada no carro com traumatismo craniano, correndo risco de morrer e hoje a pessoa está internada no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Foi, chegou aí para o 28 de agosto, mas foi transmitir, transferida devido à situação do traumatismo craniano, já que o hospital pronto-socorro João Lúcio, que é referência em neurocirurgia e neurologia, né? Então a gente traz aí esses dois casos, dois casos muito complicados, dois casos muito difíceis de acidente, num graças a Deus que foi lá em Presidente Figueiredo, na estrada de Presidente Figueiredo, a gente destaca que não houve vítima grave, houve só um grande susto, prejuízos materiais e escoriações em 11 pessoas. O que não aconteceu no acidente ali da Avenida Manuel Urbano, que é da M070. São 11 horas e 53 minutos, vou sentar aí do outro lado acompanhando aí o programa da comunidade, a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre música, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de tocar saxofone, mas eu não consegui realizar meu sonho. Vem cá, Valfredo. O Valfredo vai trazer aqui as informações para mim de como é que eu faço para realizar esse sonho. Tudo bom, Valfredo? Tudo bom, bom dia. Um bom dia para você. Você é músico? Sou músico. Lá da OEA, né? Da OEA. É professor lá da OEA. Sou aluno ainda, estou formando. Você é aluno ainda? E aí está tendo um curso, estão abertos as instituições para aulas gratuitas de instrumentos musicais do projeto de extensão Musicando. Musicando, isso mesmo. Então, deixa eu explicar. Há cinco, seis anos, mais ou menos, o projeto Musicando de Extensão da Universidade da Amazônia já existe, né? Atendendo a comunidade de Manaus com instrumentos musicais. Essa edição agora, nós estamos oferecendo aulas de canto coral, que começou no ano passado, canto coral livre para adultos, inclusive. Havia uma procura muito grande para pessoas adultas que gostariam de participar de aulas de canto. E nessa edição, teremos também instrumento violão para adultos, né? E não paga nada. Não paga nada, inteiramente de graça. Ou eu tenho um violão que eu tenho lá em casa, um violão que eu tinha... Minha mamãe comprou para mim, acho que eu tinha uns 16 anos. Ah, sem vergonha isso, isso, viu? Ele já tem 16 anos, o violão. A gente canta parabéns para ele, no aniversário dele e tudo. E nunca aprendi a tocar o violão. Então, deixa eu te falar. Nessa edição, nós teremos muitas novidades. Essa de violão para adultos é uma delas. Temos violino, temos flauta transversal, contrabaixo acústico... A transversal é aquela de ladinho, assim, né? Isso, de ladinho, isso. Viola, contrabaixo, violoncelo, correto? Violoncelo, eu acabo de falar, né? Violoncelo, isso. E iniciação musical. Crianças a partir de 5 anos até 8 anos que pretendem mais tarde tocar um instrumento, nós temos essa disciplina chamada iniciação musical. Quem quer entrar nesse curso aí para aprender a tocar, ele precisa ter um instrumento? Ou a faculdade vai disponibilizar? Não, não. A OEA vai disponibilizar esse instrumento? Em algum momento, o candidato tem que ter um instrumento próprio. Até porque tem que treinar em casa. Tem que treinar em casa, né? Por exemplo, a flauta doce, que nós oferecemos lá para a iniciação musical, a universidade disponibiliza. Violão também. Mas é importante que o candidato tenha um instrumento em casa, senão ele não desenvolve as atividades propostas nas aulas que ele vai ter, correto? Vai ter também estudo de partiduras, para quem quiser aprender a ler a partidura? A proposta é essa. O candidato, ele vai ter teoria musical, percepção musical, né? E a proposta é que ele consiga desenvolver técnicas também de leitura, leitura de partidura. A proposta é essa. Imagina o que é... Olha, a Marquilze Pereira, que é casada com... Marquilze Pereira é a nossa repórter, que é casada com o nosso querido Maurício, que é músico. E ela diz que ela nunca mais, desde que ela começou a namorar o Maurício, ela nunca mais conseguiu ver um show com os mesmos olhos, porque ele fica narrando. Olha o baixo, atrasou, errou isso, errou o tom, não sei o quê. Então, acho que vai ser a mesma coisa quando a gente vê, por exemplo, a fila harmônica se apresentando, o maestro lá, né, regindo a orquestra, e a gente sabendo o que ele está dizendo para a orquestra. Porque eu acho que essa é uma das maiores curiosidades que as pessoas têm, né, Valfredo? Certo, a linguagem musical é uma linguagem totalmente diferente do que a gente conhece. Às vezes um gesto, né, até um olhar também, um momento que está regendo, já diz muita coisa. E às vezes a plateia, ela fica atenta ao som, à melodia. E não vê essa comunicação, né? Isso, a comunicação. O telefone para contato, Valfredo, você está acompanhando imagens aí dos alunos, né, lá da VAR? Olha, essa foi a nossa primeira edição ao público em julho de 2000 e 2000... no ano passado, 2015. No dia 3 de julho, no próprio auditório da Reitoria. Nós tivemos lá a mostra dos professores de violão, que são os professores mestres e doutores da universidade. Aliás, o Projeto de Extensão, ele conta com 90% de professores que trabalham no projeto, né, voluntariamente, da própria universidade. É um dos maiores projetos que nós temos, em que os professores da própria casa estão envolvidos. Nós temos monitores também, que são os próprios alunos, né, que estão graduando, estão indo de estágio, mas 90% dos docentes são da própria universidade. E olha que não deve ser fácil ser músico, não, viu, porque tem que aprender a trocar o instrumento. Eu tentei estudar partidura, é difícil, viu, partidura não é fácil para estudar, não, viu? Não é fácil, não, não é qualquer um que sabe ler partidura, não, viu? E a gente aqui reitera, é, meu caboclo, não é fácil, não. E a gente reitera aqui o telefone para contato 991-6119. A pessoa não entende o telefone porque ele enxerga. Diz aí de novo, Rolfredo. 9161-6119. 6119, esse é o teu telefone, o telefone lá para contato, né? Começa as inscrições a partir de... Começam hoje as inscrições, a partir das 14 horas. De segunda a sexta-feira, o horário para atendimento será das 14 às 18 horas. E no sábado, agora, dia 20, somente pela manhã, de 8 às 12 horas. Ok, então você que tem interesse em aprender a tocar o instrumento, a ler a partitura, né? Tá bom? Ler a partitura, vai lá e entra em contato com o Rolfredo, que tem um monte de gente, um monte de professor lá para poder ensinar você. Então a gente vai... Tem vaga, tem limite de vaga rapidamente? Pois é, nós temos 100 vagas para canto coral livre, para violão são 20 vagas. Para cada modalidade há uma quantidade de vagas específicas. Inclusive, nós temos um edital disponível na própria OEA, para o candidato que talvez não tenha condições de acessar o site, ele pode pegar um edital na própria OEA, na Dona do Malcher, ou então baixar no site da OEA. E olha só, as inscrições se encerram no sábado. Fique esperto que é só uma semana de inscrição, de 8h ao meio-dia pela parte da manhã e atendimento à tarde, de 2h às 6h à tarde, é isso? Isso, começando hoje, de segunda até sexta-feira. Ok, dado o recado, você que tem do outro lado, e com essas imagens do pessoal que sabe tocar violão, sabe tocar violino, dessa turma muito show de bola, que aprende a tocar um instrumento musical e traz mais música para a sua vida, a gente vai para o intervalo e volta já já. Obrigada, Malfredo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.